Vai, menina, vai Quando venho a correr da serra Ao longe a quem a viu cantar Ali espera o vento sem perder ninguém Agora só quer acordar Vai, menina, vai A minha frente no cordão E a tia que não faça quem ficar Vai, menina, vai A minha frente no cordão E eu vou bater, ai não Quando venho a ver-te abraçar Ao longe a já não lembra qual Foi o portal da paira que andou a lidar Agora mais quer brincar Vai, menina, vai A minha frente no cordão E a tia que a tia que não faça quem ficar Vai, menina, vai A minha frente no cordão E eu vou bater, ai não Foi sem parar, sem deixar Mais sonhos que já não eram, não Ficou perdida lá para as bandas deste chão Agora só quer acordar Foi-se embora sem deixar Mais sonhos que já não tinha, não Lá vai sozinha, vai Já sem saber cantar Agora mais quer brincar Vai, menina, vai A minha frente no cordão E a tia que não faça quem ficar Vai, menina, vai A minha frente no cordão Eu vou bater, ai não Vai, menina, vai A minha frente no cordão Que a tia que a tia que não faça quem ficar Vai, menina, vai A minha frente no cordão Eu vou bater, ai não Vai, menina, vai Ai, menina, vai O que é isso?